Calma, 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 para, 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 olha aqui, vamos profitar alguma skinzinha, eu tô doido pra ter alguma skin nova no meu inventário, velho Ah, na moral, acabei de pegar antes, mas não tá no meu inventário, eu quero coisa nova, eu quero coisa nova e eu vou pegar hoje alguma coisa top Estamos aqui hoje no CSGO.net com 700 dólares e 700 bonus points pra gente profitar muito, mas muito, mas muito mesmo E se você quiser entrar no CSGO.net também, entra pelo link que tá na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda E utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O Usando o cupom SAULO no CSGO.net, todos seus depósitos ganharão 40% de bônus Então tipo, depositou 10 dólares, você ganha... Então depositando 10 dólares, você recebe 14 Depositando 1.000 dólares, você recebe 1.400 Depositou 1.000.000 de dólares, você recebe 1.400.000 Qualquer valor que você depositar, tem 40% de bônus em cima desse valor E além disso, você ainda participa de sorteios mensais e o sorteio mensal do mês de agosto É simplesmente desta, desta, desta carambite, irmão É, essa carambite vai ser de um de vocês, ela vale 4.000 fucking reais E pra você participar do sorteio dessa carambite é muito fácil Entra no CSGO.net, deposita usando o cupom SAULO E manda o print que você realmente depositou no formulário que tá aí na descrição Pronto, tá participando Quanto mais vezes você depositar, maior é a sua chance de ganhar E vamos começar aqui, clã, 700 bônus A gente vai chegar fazendo doideira já Cadê o falenzão? Falem, falem, falem Cinco caixas falem Nossa, minhas orelhas Pronto Pronto, pronto, pronto Tá tudo certo, tudo sob controle, galera Tudo sob controle Meu Deus Quase que viarral, mas veio a Handicator Ok, essa desertiva aqui que é meio feia Mas ela vale 150 dólares Pelo amor de Deus, né Pelo amor de Deus Tá ok, tá ok, tá ok Agora vamos abrir mais duas do falenzão Duas Estourou meu timpano, tava alto My bad, my bad Porra de Flamengo aqui é esporte clube do Recife É o esporte clube do Recife que f***o comigo hoje Empatou, pelo amor de Deus Essa caixa nunca me dá profite Nunca É impressionante Usa inscrito, profita horrores nessa caixa Eu sou É como eu tava falando Essa caixa aqui é muito boa, velho Eu sempre profito É isso, papito É isso Vamos abrir 10 caixinhas saldo, velho 10 caixinhas saldo Como que ele quer nada Vamos Luvinha M4 Chama na caixa Saldo Luva Alp Headline M4 Traz imóveis Chama no profite Vamos mais 10 Quero mais 10 Chama Bora Começamos com 700 dólares Vamos ver quanto que a gente vai ter no final, hein Pum Mano, duas fio injector 80, 80 30, 250 Mais 10 Mais 10, mais 10, velho Chama que o site tá maravilhoso Bora Parou aí Não, passa Isso, melhor ainda Melhor ainda 57, 37, 102 33, 276 Mano Mano Mais 3 aqui no modo rápido Boa, 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 boa Mano Galera Tamo com 1.112 dólares 1.112 dólares Uau Pera aí, mano 60 Mano, falta pouco pra abrir a do Cold Deixa eu fazer o seguinte Vou vender essa cá Vou vender essa daqui também Vou abrir Vou vender essa daqui também 60 Pera aí Vou vender mais algumas Que eu quero fazer uma doideirinha aqui, mano Doideira, doideira, doideira 76 76 Eu venho nessa caixa aqui Hyperknife Bum Tá bugado ali, né Não tá aparecendo a seta Como é que eu vou saber onde que parou? É mais ou menos aqui a seta, ó É Parou nessa merda aqui, ó Uff Uff Aprimoramentos Tá, galera O que a gente vai fazer aqui? Deixa eu fazer uns contratos com as skinzinhas mais baratas Tipo essa USP Essa daqui Tipo uns contratos não tão baratos, né Tipo torcendo pra dar bom pra caralho Tipo aqui 90 90 podia virar 300 Mas 90 virou 70 Uma USP Kill Confirmed Bem top a USP Kill Confirmed Eu gosto bastante Eu só não uso a USP Kill Confirmed Porque a minha P2000 é top E eu tô gostando de jogar de P2000 Vamos lá 88 dólares Mais ou menos 90 de novo 83 Dá pra melhorar, hein Dá pra melhorar 50 dólares 14 Abado 5% Igual o Sengondum de novo Só o Sengondum consegue fazer umas coisas dessas Pera aí Vou tentar fazer um contratinho aqui meio louco Nessa pegada aqui assim, ó 160 dólares em um contrato 50 Puta Ih, abalo pra caralho 10% pra vir uma Flip Marble Fade Tá, galera Manos, agora a gente vai em busca de alguma faca legal Vamos em busca de Blue Gem, velho Eu sei lá, eu tô fissurado pelas Blue Gems, mano Eu tô fissurado pelas Blue Gems Vamos em busca de alguma Blue Gem Eu já ganhei várias Blue Gems legais aqui Vai que, né Vai que Vai que vem Vamos primeiro em busca da M9 34% Será? Vai, mano Fé em Deus Ah, me deu a bala Temos mais uma tentativa nela, mano Se der a bala de novo Lascou pro nosso lado 35% Fé Ufa Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Já vamos solicitar esse M9 aqui Já vamos solicitar esse M9 aqui Ufa 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 Outra case Dá pra gente tentar um Macaca case errado Porque vai que, né Vai que vem Blue Gem A segunda Classic Knife é Blue Gem Salão Pode ter certeza Confia Essa De 170 Se você falou Tá falado, irmão Puta Abalô 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 Não, essa daqui, velho A gente foi na errada É a de 160 É uma Bowie Caralho Fui numa Bowie, velho Nem fudendo que eu fui numa Bowie Vocês tão metendo louco Vocês tão metendo louco Não é possível Velho, então eu olhei pra Classic E cliquei na Bowie Igual um idiota Uh, ganhamos Ganhamos ela Fizemos 60 Virar 160 Show Nossa, agora eu tô me sentindo Um otário Nossa, é mesmo Eu cliquei na porra da Bowie, velho Bora, cliente Ainda tem duas skins Pra tentar alguma outra Case Hardened Já solicitei a Classic também Isso aqui, porra É abalo isso daqui, né Duas de 80 Pra tentar fazer Uma de 320 Ah, vamos tentar, velho Mas é risco, tipo, absurdo Vamos tentar, vai A primeira foi de F E a segunda Vamos ver Fé Foi de F também Que merda, velho Tá bom, tá bom, tá bom Agora a gente tem que ter fé Pra essas duas skins Que a gente solicitou Terem vindo pelo menos bonitas, velho Ó, chegou a Classic Solicitar ela de novo Mano, essa faca por 302 dólares Qual será que vem ela? Eu posso ser recebidas É, acabou que não veio mesmo Nem bugou, nem nada do tipo Só não veio Mano, agora eu vou tentar de novo Essa Classic Eu solicito de novo a Classic Ou eu tento Outra faca legal Casey Harden Eu queria aquela talonzinha De novo, velho Ou a Carambite Porra, 20% é abalo Mas seria Porra, foda 35% Mano, se a gente for pensar bem mesmo Vale mais a pena a Carambite Do que a Talon A Talon é 15% a mais Metade do preço da Carambite Tem essa outra M9 aqui Que ela tá melhor Deve tá mais nova Carambite, vai dar bom Carambola Então vamos, velho Ai, meu Deus do céu Uf Fé em Deus, velho Difícil isso aqui dar bom, viu Fé Uuuh, é nossa Uuuh, é nossa É nossa Confia 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 Ai, número 20 93 Uuuh, papito Uuuh, uuuh Chegou Vamos ver Ó, mano A M9 veio veterana Veterana da veterana Vamos ver, né As vezes Vamos ver Teremos algo? Ou não teremos nada? 0,70 É, não tá tão absurda Mas tá bonitinha, né, velho O foda é que não é com o tino azul dela Entendeu? Tipo, se fosse Exemplo Se tirasse esse dourado aqui do meio Tirasse esse dourado aqui E ao invés de ser dourado aqui Fosse full blue isso aqui Porra Aí ia ser estouro Stonks Agora, como não é? Vamos ver a Carambit Vamos pensar com calma Aí a gente vê se a gente pega ou não essa M9 Então vamos recarregar aqui Pra ver se chegou a Carambit Chegou a Carambit A Carambit veio bem desgastada Vale 510 dólares Ai Fé em Deus, velho 2,700 reais Backside Olha Mano Tá bonitinho, velho Olha a diferença do azul dela pro azul da baioneta exato Ela tá com uns azuis legais aqui, ó Bem grande o azul dela Perto da lâmina E mano, o backside dela tá douradão, né, velho? Não tá cinza Cinza é isso daqui, ó Isso aqui é cinza, ó Isso aqui é cinza Isso aqui é dourado Tem uma grande diferença Mano, acho que eu vou pegar essa Carambit Ela tá chique Ela tá chique Arrisca outra Carambit, salão Vocês acham que eu devo devolver essa e tentar outra? F sub, né? Agradeceu Opa, lá o CV Obrigado pelo sub, lindão Eu não agradeço na hora Eu agradeço um pouquinho depois Porque às vezes eu tô fazendo alguma coisa, entendeu? O crawler deu sub também Obrigado Tamo junto Mano, eu vou recusar a M9 Ai, eu vou aceitar essa Carambit, velho Eu vou aceitar essa Carambit Eu acho que ela pode tá legal E aí a gente tenta com essa M9 aqui Tentar outra Carambit 560 dólar, velho Pô, não é igual, gente Ó, aceitei E agora eu quero ver como que tá essa Carambit dentro do jogo, irmão Eu quero muito ver isso Porque dentro do jogo, o que que vale, velho? Inspecionando assim, vale de nada Dentro do jogo é o que importa Vamos lá, clã Chegou a hora Vamos ver a Carambit em 5 5, 4, 3, 2, 1 Aqui o Playside dela Dá pra ver um grande azul na parte da lâmina ali Ó, bem legal E o Backside dela Mano, fala real O Backside dela eu achei mais lindo do que o Playside, velho Olha o Backside dessa faca, irmão Velho, tá gold pra caralho Tá gold pra caralho, velho Que top Olha isso aqui, irmão Olha isso daqui, irmão Que legal Mano, que da hora O Backside dessa faca O Playside tem uma quantidadezinha legal de azul até Tipo, mas não tá nada Porra, quantidade de azul Não, tá com um tipo Bastante azul Mas nada demais Agora, o dourado do Backside, irmão Tá muito gold, irmão O dourado do Backside tá muito gold Não é Tier 1 o Gold Jam dela Porque tem esse azul aqui, ó Se não tivesse esse azul da ponta Seria Tier 1 100% Mas isso daqui entra facilmente numa Gold Jam De Backside Tier 2 De Playside ela não tem nem Gold Jam nem Blue Jam Agora, de Backside ela tem sim Um Gold Jam aí Tier 2 Porque a maioria da faca é gold, velho Não é cinza e não é azul É gold Tá vendo que quando você coloca contra a luz Ela até dá uma... Ó, a diferenciada que ela dá na faca Mano Você é louco Que top, papi Tu gostei demais E mano A M9 voltou aqui pro site E vamos tentar alguma outra skin, velho Vamos tentar alguma outra coisa Ai, eu acho que eu vou arriscar em outra M9 Manter a pegada da M9 Porque a gente já pegou uma carambite, né Tipo, não faz sentido a gente ir pra outra carambite Vamos manter a M9 Vai, fé em Deus Ganhamos Safe Vamos solicitar Uhuhuhuhuhu Chama no profite, no profite, no profite, no profite Nossa Nossa Na bita, hein Mas deu bom Foda-se O que importa é que deu bom Vamos esperar essa facinha chegar Um, vamos começar Vamos devolver essa faca pro site Depois a gente vê o que a gente faz Mas, manos, o que importa é que a gente ganhou hoje Uma Karambit Gold Jam Muito linda, velho Muito linda mesmo E com o Playside com uma quantidadezinha de azul legal E o Caçador De Blue Jams não para Teremos mais episódios como esse Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão de salve pra todos vocês E fui! Tamo junto, turmãs!